Olá, meu nome é Giovana Rodrigues Fruman, moro em Giparaná, Rondônia e sou estudante na escola Alejandro Iago e Mayer. Você sabia que no Brasil existe uma organização com o objetivo de promover a atenção integral às pessoas com deficiência intelectual e múltipla? Quero apresentá-los a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que nasceu em 1954 no Rio de Janeiro. É uma organização social sem fins lucrativos, que constitui uma rede de promoção e defesa de direitos. Eles atuam com serviços médicos, atendimentos especializados na educação, na assistência social, capacitando esse público em diversas áreas, desenvolvendo assim um trabalho que minimize as dificuldades e impactos enfrentados na rotina diária, a fim de promover melhor desempenho e bem-estar. Atualmente é a maior rede filantrópica no Brasil e atua com protagonismo, inserindo a prática de esportes e linguagens artísticas como instrumentos pedagógicos. Essa instituição fortalece o conceito de inclusão social e mostra que o protagonismo, aliado à empatia, pode transformar o mundo.